Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, Amém. Vamos contemplar os mistérios dolorosos do Santo Rosário. Em união com o Santo Padre, o Papa Francisco, pedimos por uma missão compartilhada e para que a Igreja continue a apoiar de todas as formas o estilo de vida sinodal sob o signo da recorresponsabilidade, promovendo a participação, a comunhão e a missão partilhada entre os sacerdotes religiosos e leigos. No primeiro mistério, vamos meditar a agonia de Jesus no Horto das Oliveiras. Jesus, tomando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Diz-lhe então, a minha alma está triste até a morte. Ficai aqui e viziai comigo. Adiantou-se um pouco e, prostrando-se com a face porteira, assim rezou. Meu Pai, se é possível, afasta de mim este cálice. Todavia, não se faça o que eu quero, mas sim o que Tu queres. No momento de angústia, Jesus dirige-se ao Pai com uma intimidade e uma confiança inabaláveis que nasce da Sua presença contínua em todos os momentos da Sua vida. Jesus, que nos revelastes o sentido profundo da dor, concede-nos, por intercessão da Imaculada Coração de Maria, que vivamos unidos a Ti os momentos dolorosos da nossa vida e os ofereçamos para a salvação do mundo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, que nos guarde, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, mãe de Deus, que nos guarde, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, mãe de Deus, que nos guarde, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, que nos guarde, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, mãe de Deus, que nos guarde, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, mãe de Deus, que nos guarde, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, que nos guarde, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, que nos guarde, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, que nos guarde, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ave Maria, que nos guarde, agora e na hora da nossa morte. Amém. Oh Maria, concebida sem pecado. Oh Pai, nós recorremos a vós. Oh meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Oh Pai, as almas todas por o céu, principalmente os que mais precisarem. Oh Maria, cheia de graça, virgem mãe do Criador, olha por nós, também somos filhos, és mãe de Deus e nossa mãe. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. No segundo mistério, vamos meditar a flagelação de Jesus. Pilatos disse ao povo, que hei de fazer de Jesus chamado Cristo. Todos responderam, seja crucificado. Vendo que nada conseguia e que o tumulto aumentava cada vez mais, mandou vir a água e lavou as mãos, dizendo, Estou inocente deste sangue, isto é convosco. E o povo respondeu, Que o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. A flagelação de Jesus é uma rampa de lançamento para chegar a um Deus fiel, que responde sempre com amor às nossas infidelidades. Deus fiel, que entregastes nas mãos da humanidade pecadora o teu Filho Jesus Cristo, concede-nos o dom da fidelidade à missão que nos concedes. Pai nosso. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Santa Maria, Mãe de Deus, jogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, jogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, jogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, jogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, jogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, jogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, jogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, jogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, jogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Como era no princípio, agora e na hora da nossa morte. Agora e na hora da nossa morte. Amém. Rogai por nós, pecadores, que recorremos a vós. Levai as almas para o céu, principalmente as que mais precisarem. No terceiro mistério, vamos meditar a coroação de espinhos. A coroação de espinhos é um apelo à renúncia à violência e a responder às provações e aos abusos que possamos sofrer com criatividade e amor, a exemplo de Jesus. Senhor Jesus Cristo, que vieste trazer a paz ao mundo, concede-nos, por intercessão da Imaculada Coração de Maria, a graça de sermos construtores de fraternidade e paz. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim a terra como no céu. Amém. 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 Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, o Pai do nosso, que Deus aborre em a hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, que Deus aborre em a hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, que Deus aborre em a hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, que Deus aborre em a hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, que Deus aborre em a hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, que Deus aborre em a hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, que Deus aborre em a hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, que Deus aborre em a hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, que Deus aborre em a hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. Amém. Maria concebida sem pecado. Amém. Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Estás unidas à obra de Deus, vir-se em serva do Senhor, pelo teu sim de fé e de amor, cheia de graça, nós te louvamos. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. No quarto mistério, vamos meditar Jesus a caminho do Calvário, levando a cruz. Jesus, levando a cruz às costas, saiu para o chamado lugar da caveira, que em hebraico se diz Gógata. Jesus assume na sua cruz todos os nossos pecados. A caminho do Calvário, Jesus deixa-se ajudar e o seu olhar cruza-se com outros, aos quais responde sempre com amor. Deus, Pai, que destes a Jesus a força para carregar a cruz, conceda-nos a graça de carregarmos também a nossa, com fidelidade, e aliviarmos a cruz dos que caminham ao nosso lado. Amém. Amém. Pai nosso. Pai nosso. Amém. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, jogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, jogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, jogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém. Maria, Mãe de Deus, jogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém. Maria, Mãe de Deus, jogai por nós, pecadores, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora é na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora é na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora é na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora é na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora é na hora da nossa morte. Amém. Como era no princípio, agora é sempre. Amém. Rogai por nós que recorremos a vós. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. No quinto mistério, vamos meditar a crucificação e morte de Jesus. Tudo está consumado e Jesus, inclinando a cabeça, entregou o espírito. A morte de Jesus, convida-nos a contemplar a infinita generosidade e vida abundante que brota do seu coração aberto. Sagrado coração de Jesus, fonte de amor, concede-nos um coração grato, portanto bem recebido. Pai nosso que estáis nos céus, santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim a terra como no céu. Pai nosso que estáis nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim a terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. Oh Maria, concebida sem pecado. Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Oh meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Glória ao Filho e ao Filho e ao Espírito Santo. Virgem Santa, por Deus eleita, desde toda a eternidade, para vos dar seu Filho amado, cheia de graça, nós te aclamamos. Ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria. Ave, ave Maria, em honra de Nossa Senhora, pela paz do mundo e pelas intenções confiadas a este santuário. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco. das promessas de Cristo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.